Eu sempre quis usar óculos, mas eu acho que fica meio estranho, véi. Não sei porquê. E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Todo vídeo que eu posto aqui no canal, sempre tem alguém comentando. Ai, Tiz, reage a peruca, a Waze, ao dia! Então, no vídeo de hoje, eu vou reagir a esses três cantores aí de Portugal, e eu vou falar o que eu achei de cada um deles. Lembrando, algumas eu já vi algumas músicas, não são todas, então não vai dar pra me postar eu reagindo a música inteira aqui, senão não tem como eu postar no YouTube, né? Aí os caras excluem o meu vídeo. Então, antes da gente reagir, segue as redes sociais, Instagram na descrição, ThiagoLeonelTix. Segue lá, que é muito importante, eu consigo conversar com vocês melhor, e eu aviso sempre que acontece alguma coisa aqui no canal, então segue lá. Então vamos lá, eu abri aqui no YouTube o canal dos três aqui, do Peruca, do Dilos e do Waze. E eu vou começar pelo Waze, porque muita gente fica pedindo pra me reagir a ele, e eu só ouvi uma música dele, então eu vou ver mais músicas aqui dele primeiro, depois eu vejo dos outros dois com vocês. A única música que eu vi dele foi a música 6-9, que eu acho que eu coloquei numa playlist aqui no canal, eu não lembro, mas é a única música que eu escutei. Eu vou escutar a última que ele lançou, que é o nome Fui Eu, e depois a gente escuta outras músicas. Olha, para mim, eu não sou daqui. Caraca, mano, muito foda essa música, eu tinha escutado ela um pedacinho, mas não inteira, e dessa vez eu consegui escutar ela inteira. Muito da hora, eu acho que eu vou ver umas duas músicas de cada cantor, porque a música tem tipo 4 minutos, e eu não consigo gravar mais de 15, 20 minutos, então eu vou ver um pouco menos, mas já dá para ter uma noção de cada cantor. Agora eu vou ver outra música um pouquinho mais antiga dele, para dar uma misturada. Um pouquinho mais antiga, entre aspas. Eu vou ver uma Não Me Lembro, de 3 meses atrás, porque tem bastante gente que viu, então vamos dar uma olhada nessa. Opa, estão me ligando aqui. Da hora, mano, eu acho da hora quando o cantor sabe usar o autotune, sabe? Porque tem uns caras que usam autotune aqui, pelo amor de Deus, né? Fica muito feio. Mas o Waze, ele sabe usar autotune, e tem uns caras que sabem usar que fica da hora. Tipo, o Matuê, aqui do Brasil, acho que ele sabe usar muito bem autotune. O Waze aí, eu estou curtindo ele usar também. Agora vamos dar uma olhada no Peruca, que é o careca igual eu, mas tem o nome de peruca. E ó, a única música que eu conheço dele é aquela Se Eu Não Acordar Amanhã, que eu fiz para a filha dele, né? Que vocês me falaram. Foda. Então hoje eu vou ver com vocês Salto Alto, que é uma que tem bastante visualização aqui, então a galera curte. E também eu vou ver Já Se Passou Tudo Fit a 1kg, que é do Brasil, então eu vou ver essas duas músicas. Primeiro eu vou ver Salto Alto. Tá, na verdade o Salto Alto eu já ouvi dele, então eu vou dar uma olhada em outra. E aí galera, eu vou olhar o Não Faz Isso, que eu acho que na época que ele lançou foi indireta para alguém, eu não lembro. Vamos olhar essa daqui. Mano, essa música eu acho que eu escutei lá na época, eu não lembro, porque essa música já faz um tempo, né? Do ano passado. Então, mano, essa música é muito foda, não faz isso, o beat dela. Sei lá, não sei explicar, mano, não sou o maior entendedor disso, mas eu curto demais essa música. E agora vamos ver essa daqui Já Se Passou Tudo junto com a 1kg, que eu não vi ainda até hoje, não vi nenhum pedaço, não sei nem o começo da música, então vamos dar uma olhada. Vai começar com o violãozinho, né? Mano, o Knust canta pra caralho, né velho? Vou falar a verdade. Mano, da hora, o estilinho dá 1kg mesmo, né? Porque 1kg faz muito rap acústico, né? Então esse estilinho com o violãozinho no fundo já é padrão. Não que seja ruim, tô falando que já é o estilinho da 1kg, né? Junto com o peruco ficou da hora. Agora vamos dar uma olhada no último, que é o Dillas. Pelo que eu tô vendo aqui no canal do Dillas, cara, ele postou uma música há um mês, mil e cem segunhas, que eu já olhei aqui com vocês no canal. E depois, tipo, as músicas dele é de dois anos atrás, né? Então ele não lança muita música, lança pouca música. O que pode ser bom e o que pode ser ruim. Bom porque, tipo, o cara demora pra lançar, mas ele lança aquela música, tá ligado? Que você fica, mano, caralho, que música muito foda. Ou ele também pode demorar um pouco e isso pode ser ruim pra ele, né? Mas só que eu não sei. Eu vou olhar o Moboy aqui dele, que tem bastante view. Ó, agora estou vendo. Nossa! Eu vou ouvir ela inteira depois, mano. Mas só esse comecinho aqui, só pra mim ter uma ideia, porque o vídeo já tá bem longo aqui. Não pra vocês, mas pra mim tá, gravando. Porque eu tenho que... Eu escuto a música inteira gravando. E depois eu posto pra vocês, tipo, 15 segundos pra não dar problema, sabe? Mas já tem bastante tempo de vídeo aqui gravado. Sério pra vocês, os três é muito bom. Os três tinham um estilinho um pouquinho diferente. Tipo, o Waze... Caraca, tá caindo tudo aqui. O Waze, ele canta um pouco mais com autotune. Um trap um pouco mais com autotune. Eu não entendo muito disso, tá, galera? Se eu falar merda aqui, por favor, não me enxerga. Mas eu acho que o Waze canta um pouco mais com autotune e com trap. Eu curto também. Eu acho da hora também. Tipo, imagina você num show do cara, mano. Você acha que você... Você sai lá com menos 10kg de tanto que você pula e canta junto com o cara, né? O Peruca também. Acho que os três eles lançam um trap, né? Mas só que eles... O Peruca e o Dillaz, eu acho que eles cantam de uma forma um pouquinho diferente. Não usa muito autotune. Deve melhorar a voz, alguma coisa. Mas não usa aquele autotune pesado. E eu acho que eles são um pouquinho mais parecidos os estilos. E eu curto os três. Tanto que alguém comenta alguma coisa assim, tipo... Ah, Tires, qual que você achou melhor? Não, cara. Não tem um preferido. Os três pra mim foi bom. Os três pra mim eu escutaria, tipo... Todo dia em casa. Então não tem essa, não. E eu vou dar uma olhada a mais música deles aqui em off depois, né? Mas o que eu escutei aqui eu curti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí alguns cantores que você quer que eu reaja também aí de Portugal. Então é isso. Deixa o like aí. Segue o Instagram, Thiago Legal Tiques. Até o próximo vídeo. E tchau.